Para prefeito, Luiz Lima, 17. Esse é diferente disso tudo que está aí. Aqui foi onde eu passei a minha primeira infância, né? Um momento tão importante, onde você recebe os mais fortes valores e o carinho do seu pai e da sua mãe. E lembro do meu filho brincando. Amava andar aqui pelo jardim. E eu me lembro do Luiz, desde pequeno, muito obediente. Com seis meses de idade, talvez menos, que eu joguei o Luiz dentro da piscina e ele virou um campeão. Eu vim visitar o Minha Casa Minha Vida aqui. É um empreendimento do ano de 2016. Com 360 apartamentos de dois quartos, divididos em blocos, com 20 apartamentos cada um, você tem uma área da própria prefeitura e que deveria ser ocupada, seja uma infraestrutura de lazer, uma creche, uma clínica, um colégio, e que está parado. Você tem como eu conhecer um apartamento? O meu. Posso? Será convidado, será o meu apartamento. Legal. Oi. É vivendo o Rio de Janeiro, é vivendo cada ponto do Rio de Janeiro e ouvindo os moradores que a gente vai adquirindo certa sensibilidade para que a gente, se não quiser, num futuro, não venha a cometer os mesmos erros que estão sendo cometidos as administrações passadas e uma administração atual. A gente precisa movimentar o Rio de Janeiro de novo. Luiz Lima é diferente disso tudo que está aí Pode botar 17, pro Rio botar a sorrir Acesse as redes sociais e conheça Luiz Lima. O Rio tem opção. PSL e PSD.